A gente, em vez de estarmos a fazer os itens, estamos aqui. Dois homens, um médico e um escritor, seu amigo, foram sequestrados aqui na estrada de Sintra. Aí, Sandro, sabes? O rapo terá sido executado por quatro indivíduos mascarados e desconhece, por enquanto, a finalidade do crime. Posso dizer? A notícia e os respectivos desenvolvimentos estão a ser publicados sobre a forma de uma série de cartas anónimas no Jornal Diário de Notícias de Lisboa. Posso dizer? Posso dizer? Depois, a gente descobriu mais informações. Os anónimos estão a fazer mais raptos e cada vez o número de desaparecimentos aqui na estrada de Sintra está cada vez maior. Já não sabemos quando irá parar, mas é por isso que a gente viemos aqui, eu e o Sandro, investigar este caso agora. Vamos continuando a ver algumas coisas. A gente tem de descobrir alguns raptos e assassinados foram descobertos há algum tempo. Será que os anónimos vão fazer mais alguma coisa? A gente tem de descobrir outros passagem. Obrigado.